E neste Jornal de Domingo sigo agora até ao bairro da Boba, na Amadora, para estar à conversa com o José Baessa de Pina, mais conhecido por Sinho. Atualmente ele é o vice-presidente da associação Cavaleiros de São Brás, situado na Casal da Boba, na Amadora. E é através deste organismo que o Sinho arma a sua comunidade contra as amarras coloniais que ainda hoje enfrentam o racismo e a miscigenia. Boa noite, Sinho. Eu gostaria de saber uma informação. Hoje foi um dia complicado para vocês que vivem aí no bairro, não é? Boa noite. Obrigado pelo convite. E antes de mais, me quero mandar um pésamo para a Tchada Grande e Frente, para a família de Nozmano, Odair e vizinhos, comunidade. E sim, hoje foi um dia pisado na comunidade de Zambujal. E a família esteve rodeada de entes queridos, de vizinhos. E desde ontem também na manifestação, e dias têm sido muito pisados na várias comunidades, que são na Zambujal. Mas hoje foi um dia muito pisado porque é dia que foi enterro e todo o que já exprime se dor, se grita, se revolta. Mas o objetivo era confortar a família, em primeiro lugar. Obili, Bussata esperava que esse distúrbio que contisse na Lisboa de forma mais escondisse, com toda aquela violência que tive, ou tocar os incendiados. Um vivo na Lisboa, no Conche, há muitos anos, que ainda não estava a fazer a reportagem lá na Boba, ainda não estava a morar num outro bairro, que depois foi realojado lá na Boba. E já existe um monte de conflito entre jovens, com polícia, com esse tipo de situação ali. A mim nunca tinha odiado algo se me contisse na semana na Lisboa. Com ações consertadas entre Monte e Bairro, Bussata esperava que Cusas podia chegar a esse ponto ali. Bom, Marcos Simufra não o conheci há muito tempo, desde Tempo Fontainha, com a Associação Olímpica de Cabo Verde. E é que a primeira morte de um jovem homem cabo-verdeano, descendente de cabo-verdeano na Portugal. não teve PTB, não teve Monsu, não teve Angói, não teve Tete, não teve Snake, e já não teve várias mortes. E sempre com manifestação, com contestação. E agora, de que ali, Itambi, morte, tem vários contextos. E que ali foi um contexto de um homem trabalhador, que tem-se família, e que apanharam naquelas circunstâncias ali de perseguição. E foi um crime brutal, que choca toda a comunidade ao mesmo tempo. Choca sociedade, não comunidade só, choca a sociedade. E da Madora, de Portugal em geral mesmo. Vamos dizer, não não dá fala só a Madora, não não tem Lisboa, Val do Tejo, onde não está espalhado. Revolta, muito alguém, e escalada de tumulto, e contestação social, vira também, principalmente, quando a polícia invade, casa de luto, neguista a Cetera, e que só alguém dentro da Cetera, não o sabe, mas Cetera é um momento, é um culto muito importante para a família, é um momento que está recebendo vizinhos, amigo, familiar, que está presto aquele sentimento. E várias comunidades estão aqui, lá está refletindo. Se a polícia faz com o Dá, que é um trabalhador, que tem esse vídeo organizado, e imagina, tu alguém te reflete. A Boa é um ativista social, e Boa é um de que as ativistas sociais mais concedidas que tem em Portugal, inclusive recentemente, porque foi considerado um de que é sem personalidade, mas influente de lusofonia. Por exemplo, uma associação já tive oportunidade de falar com a polícia, depois de tudo o que ele tumultou ali, outras associações já tive oportunidade de cruzar a informação, já não se fala com a Câmara de Amador sobre o que é que passa naquele último dia ali, e moquem os pôr de Giuda, já tive aquele diálogo ali. Em primeiro lugar, a mim sim, eu sou um ativista, eu sou um dinamizador cultural, social, e que estou chamando ativista, mas a mim é um conselheiro ativista. E eu nunca tive contato com nenhuma instituição de Estado, nem câmara, nem polícia, nem junta freguesia. Nada foi que valeu o seu abraço, não sei se a Associação de Moradores de Bairro de Jambujal, já tive contato com que as entidades ali. Nós, e que as entidades ali, que é da Chica Comunidade, se meu ato é na última notícia, e a única instituição que é da Chica Bairro, e o que chega da Chica Mãe é a polícia. E faltam muitas áreas que a instituição, que o Estado tem que é da Chica, que estão negligenciadas, é que é de Gossi. No Podiflã, pós 25 de abril, que o nosso pai e nos afó bem trabalha ali, que contrataram, bem trabalha, que criaram políticas públicas que te acompanham, que é toda a geração que nasce até os dias de hoje. Portanto, não tem um atraso de várias décadas, é que é de Gossi. Gossi tem rede social, foi divulgado, foi uma morte que choca a sociedade e que a contextualização social foi fruto mesmo de abuso gratuito, real ou vivo, tudo argentoia. Ainda depois, o mentira sobre e nos falecidos da Macari roubado, estava armado e me vira para a polícia e tudo queria ter desmentido para a própria polícia judiciária. Portanto, ele já não sabe nesta planta-prova, nesta distúrbica, nesta distúrbica e a coisa que acontece. Jornalista, mídia de Portugal tem concluído com a polícia e é que está informando, a verdade, que quer ver ali e esteve azar, sorte para nós, para morrer. Teve testemunha, teve vídeo e no momento em que as invaricasas estavam advogadas dentro de casa e, portanto, mentira vira com o perno curto. Inclusive, até autoridades portuguesas já falei aqui que ele é um assunto que sabem ser investigado e essa espera e o Presidente da República de Portugal também falei que até espera que esse assunto lhe esteja a ser esclarecido o mais rapidamente possível. Você até fala de uma relação de tensão entre polícia de Portugal com as comunidades que vivem naquele bairro ali, naqueles bairros. E tive recentemente um programa de policiamento de proximidade. Esse programa acho que foi extinto. Quer ter uma forma de diálogo com autoridades policiais entre nós que têm constante contato com aqueles jovens que vivem à margem da sociedade para que têm que a situação lhe ou que ele é uma utopia, te fala assim? Epá, a mim como dirigente associativo e dinamizador cultural dá-te mesmo um insulto que só a instituição de polícia que não pode falar com outra instituição na educação, na saúde, na temática que puxa jovem para se ter incluído... Não, se está falando especificamente nas questões de segurança, por isso que enfoca nesse policiamento de proximidade que acho eu que foi extinto de não saber se foi para o governo anterior ou se foi para o governo ali. Não, a nossa polícia de proximidade teve na bairro aquilo que tinha que fazia bom trabalho, tanto na Madura, que era um polícia até que andava só ele com o cachorro, falava conosco, entrava na bairro tranquilo e estra... Canto não vem para o povo dado um início, mas que a polícia de proximidade de catada, pouca pode vem fazer um polícia de proximidade de dia e de noite boingostam a minha mãe na parede ou deixá-la uma hora na pênixinha na chão ou deixá-la uma hora na parede que liga a proximidade da fase na escola segunda ou terça e depois sexta-feira de noite muita chica que as comunidades ali o da sota que liga a proximidade nem com a proximidade de catada chica Boçada, falava de políticas sociais que é preciso implementar por exemplo do meu ponto de vista que a prioridade nesse momento para pôr riba de mesa de governo português para falar no mês se resolve que as assuntos ali Epá a minha técnica diária a minha rapazinha que nasceu na Portugal um homem que foi com a comunidade muitíssimo bem não a minha realidade de que a comunidade estava e foi aquela criança um segregado de nosso direito uma criança negra nascida em Portugal até os dias de hoje está segregado desse direito que está na Constituição portanto que jovem ali é reflexo de falta de políticas públicas de amuntas técnicas gostam no mês de políticas públicas reparativas especialmente para que as comunidades ali é para caber para morrer eles estão para criar concurso o candidato aquele concurso quem está candidato são meninos de mamã branco que tem conhecimento que está paga mesmo para a candidata a esse concurso e associações locais comunitárias nunca que ganham esse concurso que é 50 10 mil euros e câmara conjunta que devia estar perto de que as comunidades que está mas se não nunca tem um governo forte governo cabo-verdeano se tivesse voz ali na portugal perante instituições e querido que não se tem dono daquilo em primeiro lugar para morrer imigrante cabo-verdeano que tem proteção desse governo ali está a apoio de associações e movimentos e uma vida justa que faz parte infelizmente e ontem que hoje não houve muita crítica para o primeiro-ministro não é alguém que chora que pede para o primeiro-ministro que fala para ele para morrer senão me catacala e hoje também eu é familiar que é contando o assassinato de um jovem cabo-verdeano na Açores que é primo de dá que o senhor Moreno Araújo Moreno que mora lá na Açores vítima de racismo que aflama o indivíduo que matou está de pulseira eletrônica na casa e é que tem apoio de governo para pressionar entidades portuguesas para as casas portanto não no mês tem em primeiro lugar um governo forte que fala entre dois estados vamos de governo calverde até que colunial que colunia portuguesa para ganhar ver no discurso na nota de pesar que em vez preocupa primeiro com o cidadão para pura prova e preocupa na pedir calma e serenidade na coisa que jovens portugueses até fazem a menina preocupa com o cidadão primeiro em o cidadão o cidadão o cidadão o que acontece depois está pedindo calma e portanto não tem que ter o estado que que é para ser imigrante para ser imigrante estar à vontade em outro país cria gabinetes na comunidade é prioridade gabinetes e embaixada é muito longe é labelã e consulado é fora não tem preferia onde que comunidade está mora portanto ou entra em contato com associações direto cria parceria de trabalho mesmo sério para nós que estamos no terreno que consiga realidade ou bem com instituição mas perto da comunidade para mim trabalha no setor de vigilância e segurança há 26 anos ainda confira que ali na prática uma imigrante que bem está ele só se acompanha Patrício de bom coração no espaço ou associações que não têm caminho nasce ou nasce que trata de ter evacuado que deve ter algum parceria com o governo mamuinho na juventude e outras associações que te acompanham e não há terceiramente embaixador só é que pode fazer tudo e pode tentar pagar mas tem que ter criado mesmo uma agenda política para o governo calverdeano acompanhar imigrante na toda área é que a sua acompanha e manda bem para bem trabalha manda bem para bem estuda e deixa ali onde hoje dará para o meu querido que aconteça com o nosso pai e isso acontece com as nove imigrações de classe trabalhadora que área também sindicato para mulheres de limpeza que o governo tem que te acompanhar que direito para mulheres de nossa secção de limpeza que está explorado mulheres cavardeanas que até trabalham na interna com esses direitos de sindicato se subsídio de férias portanto tem muita área que não deve é um monte de problema que é preciso ser resolvido Sino uma certa fala que o Bobo está vivendo em Portugal e durante 15 dias ali tive um decastomado de posição foi para o partido Chega para André Ventura líder de partido de extrema direita Chega que hoje em dia representa a terceira maior força política no parlamento português e eu tive uma declaração que é considerada racista xenófoba inclusive tem uma petição que sempre circula de internet com cerca de 4 mil assinaturas para manter um processo criminal e acho que amanhã está a ser introduzido a tribunal um processo contra o género contra palavras que prefirem a comunicação social no Santa fala com um país no ponto de que hoje a imigração é a terceira geração a imigração principalmente em nosso cabo verdeano as portugueses mas que até xin de portugueses as a cabo verdeano nunca as vem para cabo verde boceta vive num país racista boceta xíntica as declarações de André Ventura de partido chega a pôr de bem ganha um outro dimensão uma que leitura em relação a isso bem a minha questão de se não bem fala se Portugal é um país racista ainda vou falar que Portugal é um país racista culturalmente institucionalmente ok Portugal tem um passado colonial que ainda resolve que nós mesmo governo calverde tem responsabilidade também mesmo de contratar que vá para Santo Mepa Angola sim minhas avós minha mãe em termos de reparação e políticas reparativas que em alta frau e na manuais escolares que notou é racismo mesmo na manuais escolares que te há dado na escola ainda hoje e culturalmente é racista e tem um partido que está que é racista que está é ilegal que o partido tudo alguém sabe é ilegal tem voto de alguém morto tem voto de ilegal para a Constituição precisava de muita assinatura ele vai buscar voto e assinatura de alguém que morre é um partido que cada dia estava para morrer esse discurso é aquele que não atua vai conseguir votos para chegar a Parlamento português e para transforma na terceira maior força política atualmente na Portugal sim e também já aproveita para o povo cabo-verdeano para atenção para políticos e partido cabo-verdeano que tem alguma parceria com aquele partido chega ali e exige governo do Cabo Verde mas aquele partido ali se esse político vereador deputado é uma pessoa não grata no Cabo Verde para atenção para morrer não nunca pode ter nenhum tipo de partido político associado não um partido que está para matar cabo-verdeano se mata o Estado direito e se discurso e se discurso é só para prejudicar principalmente imigrantes portanto e responsabilidade também do povo cabo-verdeano para pôr pressão e para que deixe nada associado com o partido de extrema direita que está ali na Portugal e de qualquer parte do mundo não pode concluir boa ideia e de qualquer parte do mundo porque tem outros países extremistas que têm contato com o Cabo Verde e o governo do Cabo Verde tem que ter atenção e para pôr um foco mais virado para a África para que esse país que não tem nada se identifica com o nosso Cosa é que pode acontecer nos próximos dias? Acho que as situações estão um bocadinho mais calmas se bem que ontem hoje aqui na zona de Benfica inclusive até o presidente de Câmara de Lisboa deu hoje uma entrevista na zona de Benfica tive alguns caros queimados situação certamente serena pode ter um agravamento no ponto de vista ou na conversa que o Buta tem com quem que está morando com esse bairro ali Cosa é que se bem acontecer nos próximos dias? Bom a minha querida dianca poliflã de reter aquilo que a família flã família pide família pide família agora pide serenidade e tranquilidade para se fazer esse luto agora coisa que tem contexto pode bem acontecer que não tem nada a ver com a família que não tem nada a ver com o dar que está ali dar a crer de justiça justiça para dar justiça para tudo vítima de violência policial gratuita que até tem principalmente na bairro porque o amor de nós na bairro não tem uma diferença de tratamento com a polícia que chama zonas urbanas sensíveis ZUS tudo bairro que é zonas urbanas sensíveis polícia tem outro tipo de tratamento e de abordagem primeiro engosta na parede depois identifica ou primeiro pôr na chão pôr detado sim mas faz aquele rapaz na carro depois que está bem identificado eles podem deixar uma hora na parede e eles podem sair de carro e tem aquela atitude que entra em pânico não acredita mas entra em pânico com alguma atitude de polícia e dá-te medo para morir o trabalho esboa botou a polícia com tratamento e botar bem na periferia botar choto portanto ele queria um papel de estado capoverdeano e pergunta estado português para morir o que é política ele é só na bairro onde tem maioritariamente capoverdeanos e a responsabilidade de nosso estado mostra sua posição sua posição como um país independente muito cidadão de ser tratado para morir na condição assim é que ali que não tem que estar cada alguém com seu papel cidadão está ali trabalhando precisa de tranquilidade precisa de chegar a casa depois de trabalho para descansar não para quem gostou na parede às vezes está levantando para trabalho às vezes chega a trabalho ainda tem que estar por uma parede para chegar a casa e que a história ali já vem de trás para morir na nos tenta polícia com tropa já está soltando nos coelhos que estão de trabalho portanto e para mim é uma continuidade colonial que expensa o tratamento que pode mudar e chega hoje explora com morte cruel com morte criminosa que se está matando se houver justiça para morir nunca um polícia condenado para morir mata um preto ou um cabo verdeano uma última pergunta para o nosso tempo de exumo também a Santa Chica na fim a Boia é responsável para um programa que é Nostória que revela presença negra na bairro de Lisboa na 12 minutos me dá gostar de conchebra esse trabalho de equipe da Santa faz na bairro periférico à volta de Lisboa ali na racismo na violência policial na incêndio na bairro que te acontecia às vezes por negligência às vezes por fogo posto e na cheia de 83 que a comunidade teve cheia e que é tudo coisa ali que não passa ainda não está ali vivo não dá a volta para a riba mas não tem que te denuncia naquela comunidade ali capo verdeana aqui está falando uma nossa país irmão e a minha está de acordo com ele nós é que é país irmão é um irmão que trata-se e não creio aquela história ali tem boa verdade de riba em forma de empoderamento de que as gente que mora no bairro que foi imigrante que manda muito rendimento para Cabo Verde jura-se as famílias no tempo de crise construi país desenvolvi país faz parte do desenvolvimento de Portugal e está chamado mesmo o povo cabo-verdeano com a ligação que tem em Portugal está muito atrás e por falta de atitude de governo posicionamento e há posicionamento entre o governo nós e colonialismo cabe e para quê? Para não estar independente cabe a luta para a nossa liberdade para quê? Então, portanto, o povo está ali na história é uma história que conta na Cabo Verde e na Santomé nas escolas e ainda convida políticos caberdeanos para bem com a história do nosso país para morrer que o peso mesmo nos próprios caberdeanos desvaloriza gente de comunidade de bairro periférico mesmo caberdeanos que moram no centro de Lisboa meninos que estão para ali que até ouve-se comunidade como resiliente lutador fazendo parte e ainda pede mais uma unidade entre caberdeanos que estão na periferia e outros que estão mais na área de governo na área institucional e mais na centro de Lisboa para morrer nós é um só nunca pode estar desligado ter aquela classe diferença de classe para desligar não de um de nós é mais forte muito bem sim obrigado por ter estado em direto conosco a partir de Boba que é um de que esse bairro periférico de área metropolitana de Lisboa Boba que é de conselho Amadora sim é vice-presidente da associação Cavaleiros de São Brás que fica no casal da Boba na Amadora ele é um foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes da lusofonia e